Esse é o mais vendido, disparado. Fiz um pré-lançamento para os alunos e clientes Glamieri. A Glamieri fez esse lançamento e eu participei o mês passado. Que... Cara, foi o mais vendido. Foi o mais vendido, disparado. 80% da galera que comprou, comprou esse kit Smart aqui. O que esse kit Smart tem? Bom, primeiro que de 3.215 reais, ele vai sair só por 12 de 136,75 ou 1.379 à vista. Ele inclui 3 creme lissagem, então 3 APAs, 3 Glam Termic, que são os Termics, mais um shampoo Vitality Detox, uma máscara Vitality Detox e duas infusões de ativos. Pra você fazer adoidado. Se ainda recebe o Vitality Training, o livro de protocolos do Vitality e um curso que vai ser gravado especialmente para a Glamlis, que é o Glamlis Training, que é um curso que vai ensinar a fazer o liso perfeito com o Glamlis. Além do liso perfeito, a redução de volume sem mudar a forma do cabelo e também o protocolo de definição extrema de cachos. E ainda vai levar também nesse kit o livro de protocolos Glamlis, com todos esses protocolos explicadinhos, bonitinhos, passo a passo e tudo mais.